E rapaz que estou aqui com ele, Zezinho do Forró no Instagram, no meu Facebook Aí que está hoje na mesa de bar, João Augusto, TV Parangaba, Zezinho Obrigado, estamos juntos, né? Tu está aí nas redes sociais também? Estamos sim Onde é que ficou? Comenta o nome do... Zezinho do Forró Zezinho do Forró? Amilson dos Teclatos E Amilson dos Teclatos E Zezinho Safoneiro Quem quiser contratar uma dupla, qual o seu zap? É só ligar 986-98-2201 Eita, agora vai estar estourado Daqui a pouco, pessoal, na mesa de bar, João Augusto, TV Parangaba